E fala aí galera, esse TPGames na área e mais um vídeo aqui chegando no canal E hoje galera, eu vou ensinar como você atualizar sua Xbox 360 definitivo, hein? Definitivamente, praticamente É, eu vou te ensinar agora como você atualizar sua Xbox Vou falar quatro números aqui e você vai precisar dessas quatro coisas aqui Um, que é a internet, você vai precisar definitivamente de uma internet No mínimo, dois mega, você vai ter que ter Senão você não vai conseguir atualizar Um Xbox destravado, né? Porque Xbox travado, basta você colocar a internet e já era Dica aí pra você E o LTU, é um chip Com certeza vocês não devem conhecer isso daí Porque só um profissional que conhece Só um profissional é um técnico, né? Você vai a uma loja de game aí e peça pra esse profissional Pensa assim, tipo, pergunte pra ele se ele pode ver se tem chip LTU E se tiver, de boa Só você pegar o Xbox de novo Porque pra ele ver é de graça E você precisa da quarta aqui, que é jogos de uma loja confiante Confiável Tipo, você precisa de uma loja confiável pra você comprar jogos E isso eu explicarei durante o vídeo e já explico Acho que já expliquei Porque você só precisa de uma loja De jogos paraguai Só vai comprar em feirinha, hein? Beleza, galera? Vamos pro tutorial Galera, eu tô no tutorial aqui E depois de você ter feito todas aquelas coisas lá Também tem um jeito pra você ver se é LTU ou não Só você colocar a internet e colocar o jogo Se o jogo pegar e atualizar Ou se quando você colocar a internet Pedir uma atualização e conseguir atualizar Eu acho que o chip deve ser LTU aí Depois que você apertar isso Mas então, aqui eu tô sem a internet Com certeza o seu Xbox deve ser assim Sem internet A não ser se você tiver já a internet E tá procurando como atualizar Já achou, né? Porque só precisa de LTU E agora eu vou colocar a internet E depois ou antes de você colocar a internet Tem um outro método de você deixar os downloads Você vai aqui em configurações do console E vão em download automático E você aperta em ligar Aí a partir do momento que você ligar Qualquer jogo que você colocar Vai pedir o download automático Uma atualização Então já tá feito a primeira parte Então já tá feito a primeira parte Pronto galera, vocês viram aí o jeito que coloca aí a internet E agora vocês entram no seu perfil né, eu entrei aqui no meu E aí vocês colocam o jogo aí que vocês querem atualizar, qualquer um dá Que precisa de atualização Agora vocês vão ver o Minecraft aqui Esperar aí ó, vai tá aparecendo, vai atualizar, daqui a pouco vai pedir uma imagem né Vai atualizar aquela lá, minigames lá que eu não falei aí do Facebook e no Twitter Tem um pouquinho seguidores aí no Twitter, que é 5 seguidores, no Facebook eu tenho mais Aí vocês viram ó, apareceu, desconectado Xbox Live, atualização em andamento Não desligue o console, vocês se lembram dessa, quando eu tava atualizando Que era uma atualização de bugs, que teve 50, 66 mil visualizações Não acredito que o meu canal teve um monte de visualizações assim né A maioria chegou de lá também, do meu canal, do... Do outro canal lá também que é... Não, do outro canal Do outro vídeo lá que é Jogando Online em Minecraft E galera, eu vou acelerar o vídeo aí E... Fique aí com o vídeo Acelerado, ou corto, sei lá Eu vou deixar acelerado aí Esperem A atualização Acelerado, ou corto, sei lá Aí galera Falta um tequinho aí pra atualizar Estou esperando aqui E... Galera Sobre a pergunta lá que vocês estavam... Que estavam Ou devem estar falando Ah, porque comprar um jogo na lojinha Uma loja confiável, não sei o que Só tem jogo original, não sei o que Ó galera Eu só tô falando pra vocês comprarem uma loja Que vocês tenham confiança Loja de Xbox Paraguai mesmo Travado lá É por causa que tem loja de feira mesmo Que vende jogo... Por 80% do jogo Tipo... Ele foi gravado Não clonado do original Exemplo É... Você compra o Minecraft Só que não tem o bloco de terra Esse é o exemplo Você vai jogar o GTA e falta a... Quinta missão É um exemplo Eles tiram a coisa mínima Se... No GTA que você compra Não tem... O carinha fica faltando uma orelha Esse é o exemplo Que aí, às vezes Você pode ser banido por causa disso Ou não, né Então, galera Atualizei aqui Vocês viram que veio Minijogos E esse Minijogos aqui Eu fiquei falando pra vocês No Facebook E no Twitter Mas no Twitter Tem uns 5 seguidores Mas se você tiver em Twitter Vai lá me seguir Que é CTP Games E... Foi esse o vídeo, galera Comenta aí No comentário, né Comenta aí no comentário Comenta aí na descrição É descrição Ou não Descrição é que eu deixo Não, é É... É... Aí você comenta aí E fala o que que você achou Aí da nova atualização Minijogos E eu vou jogar daqui a pouco Aí Foi esse o vídeo, galera É isso daí que você tem que fazer Pra você... Pra você... Atualizar Ah, galera Tem mais uma coisa Depois que... Ó Tá muito alto essa porra Opa Mais um palavrão, galera Foi mal E... Pra você jogar online Você precisa fazer uma conta Na Xbox Live E... Se você tiver aqui Você já vai saber Mas tem pessoas Que já tirou lá no começo, né Então... Compartilha aí Pros seus amigos Que tem Xbox 360 Vocês viram o fundo Que eu fiz aí também, né Bem legal Eu comprei por uns 2 reais Acho 4 reais Aqui, ó Vai tá escrito aqui Entra na diversão Aí você entra na diversão Você aperta criar Contra no Xbox Live E já era Vai tá bem escrito aqui E... Foi esse o vídeo, galera Ó Carinha de demônio aqui E... Eu não tenho mais nada a dizer Esse foi o tutorial Que eu fiz Pra vocês Se eu esqueci de alguma coisa Pode falar aí Porque eu tô tentando fazer O maior tutorial de todos E depois que você fez isso Se não der certo Ó É... Eu disse que também Ó Se não der certo Ó Galera Tô errando muito esse dia Ó Se você... Nossa Pior que tal Eu me esqueci O que eu ia dizer Mas se você tiver alguma dúvida Comenta nos comentários Comenta nos comentários E foi esse o vídeo, galera Tem outro jeito também De você saber se o Xbox Live Tá ou testando a internet E atualizando o Xbox Live Mas se der erro lá E se fodeu Mas se der certo Alegria Só isso E falou Tchau Eu fui Tchau Tchau